A paróquia São João Bosco vai realizar o segundo Celebrar Cantando e eu estou aqui com o padre Roberto que vai dar um pouquinho mais de informações para a gente. Padre, conta para a gente qual é o objetivo desse evento. Esse evento é para a formação das pessoas que trabalham nas equipes litúrgicas da nossa paróquia e também pessoas afins que desejam entender de liturgia. Já é a segunda vez que nós promovemos este encontro de formação para estas pessoas e a responsabilidade é toda da nossa paróquia, mas outras paróquias também estão convidadas para participar. E como estão sendo feitas as inscrições? As inscrições estão sendo feitas na paróquia, na nossa secretaria, de 10 a 20 agora de abril. E nós podemos até dizer um pouquinho a respeito de como vai ser isto, porque às vezes as pessoas ficam perguntando, assessoria e tudo. A grande assessora do curso é a irmã Custódia. A irmã Custódia é religiosa da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, da Madre Paulina. Ela é musicista, formada em canto, formada em liturgia. É assessora da liturgia da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E regente também do coral do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Maestrina estará nos auxiliando, então, na formação do canto, na formação da liturgia, para que possamos celebrar melhor nas nossas comunidades. Então ela vai dar mais ou menos como se fosse um curso, é isso? Isso, é um verdadeiro curso. Ao mesmo tempo que tem a parte de teoria, de estudo, tem a parte prática, com a apresentação das músicas e ali a aprendizagem dos cantos. Isso vai acontecer no dia 28 e 29 de abril, no Centro Comunitário Dom Bosco, aqui da nossa paróquia. Então é uma grande oportunidade, porque a irmã Custódia é muito solicitada no Brasil inteiro e até fora do Brasil, e ela se dispôs a estar trabalhando conosco já a segunda vez aqui na nossa paróquia. Muito obrigada, então, Padre Roberto, pelas informações. Fique, então, o convite a toda a comunidade que quiser cantar um pouquinho mais sobre Deus. Eu volto agora para os estúdios.